. 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 Já tem gente consumindo alguma coisa aqui, tudo bom? Como é que está você? Deixa eu apertar a mão, mesmo você com a esquerda Tudo bom? Enquanto eu filmo vocês Foi maravilhoso o valor que ele fez aqui Aqui né? Isso Ah rapaz, eu nem fiquei sabendo, tudo bom? Tudo beleza? Tudo jeito né? Esqueça o cabelo não Aqui é a Caba da Mombassa, Cacodé rapaz Deus ajuda aí que tudo possa dar certo É o Valker É o Valker, meu amigão do Cacodé Gostou das minhas filmagens lá Por acaso é uma das moagens que eu espero Que aconteça de novo esse ano Quero registrar, filmar Vamos estar no canal no Youtube E aqui também é a mesma coisa Tomara você ter muita sorte, a barragem Tomou muita água aqui Está sangrando lá A de vocês está sangrando né? É pessoal, a barragem do Cacodé Está passando Está caindo aí Vem cá Vem cá, porque a parte dessa daqui amanhã vai ser sangrando Vem cá Acho que menos de meio metro está sangrando Essa aqui falta Um palma e quatro dedos Que ela marcou ali Daqui vai dar para ver o visual da barragem sangrando Outro atrativo aqui Só uma tardinha Tomando um negocinho aqui Brincando com a turma aí E vendo a barragem sangrando Um visual bonito hein? Que coisa linda É isso aí Valker E de frente a A CE 060 De frente ao Cabelinho Onde passa aqui O Riacho Cacodé Maior riacho do município de Mombasa Márcio Lá no Vicente Chão pra caramba 82 quilômetros Até chegar em Mombasa Até chegar na cidade Com três cervejas Pessoal, outra área importante aqui Dessa região Que aqui é uma região importante Aqui tem uma produção de mármore Pedra mármore Que é da família do seu Nelson Castelo né? Nem sei quem é que está administrando aqui Tu sabe quem é que está fazendo aquele trabalho Doutor Ronaldo Doutor Ronaldo Doutor Ronaldo né? Ali é proibida a entrada né? É Aí tem produção boa ali E tem umas oficinas aqui Que tratam de sair né? Esse cabavão trabalhador aqui Do Serrote da Dionísia Beleza? Está com esperança de ver essa barragem sangrando? Se Deus quiser né? Mais uma chuvinha Igual aquela de ontem né? Ela vai causar sangrando Parece que a travessão dos canutos E a do Cacodé Parece que a que está sangrando é a do Cacodé A do Traversão não sangrou ainda A do Cacodé já sangrou ontem né? Se sangrar a do Traversão Aí acumula né? Aí Vai encher essa daí né? Vai causar aquele visual bonito né? É Mas é isso aí Qual é o seu nome? É o Gerlã Obrigado Gerlã Tudo bom? Valeu Bom trabalho 31 de Março de 2024 Riacho Cacodé Barragem Canaã Então o que o cidadão marcou ali Está faltando para sangrar Para alcançar a capacidade máxima Um palmo e quatro dedos Ele marcou ali É o que resta para sangrar Hoje é 31 de Março Posso dizer que é apenas com uma chuva né? Que as chuvas anteriores Que estavam ocorrendo aqui no nosso município Estava aí de 10, 15 Tudo chuvinha michuruca né? Não serve para abastecer Fazer recarga para os açudes E está aí Me parece que as outras barragens Por uma casa da Traversão dos Canutos Traversão dos Canutos Parece que ainda não sangrou Aí tem uma outra aí Que acho que é a Lagoa da Moita Que sangrou Fez com que essa barragem tomasse esse conteúdo d'água Que está bem lá embaixo E por enquanto o visual é esse aí Tomada de água persa Capim Que nem isso aí pode ser falta de manutenção também Em períodos de seca Deve se passar a mato Daí quando tivesse a peste No período que ela estava no carro De repente estarei com outro visual Mas tudo pode mudar Se houver mais uma chuva boa Como essa que ocorreu no dia de ontem Estamos aí no dia 31 de Março Mais Abril e Maio Para ficar na esperança De ver mais uma vez Essa barragem Alcançar A capacidade máxima Vier atrás de bordar E é isso É isso É isso É isso